bom dia pessoal do youtube eu sou edson silva do canal vida verde e vim aqui pessoal mostrar pra vocês é uma adubação de manutenção desse pé de mexerica pocã depois eu vou mostrar pra vocês os frutos é um pé de aproximadamente uns 10 anos mas até hoje ele carece de enquanto sua planta viver ela carece de uma boa adubação e eu já já vou falar com vocês o que eu tenho aqui para adubar e pra que serve primeiro pessoal eu tenho a cinza assim ela contém muitos sais minerais ela contém o potássio e ela corrige o solo ok essa cinza é muito boa está corrigindo seu solo aí aí pessoal eu tenho aqui no copinho eu vou já já misturar para fazer um adubo muito bom aí vocês podem prestar atenção para você está fazendo aí na sua casa eu tenho aqui o ovo pessoal casca o ovo que eu deixo secar no sol e trituro no liquidificador e eu tenho aqui primeiro vou falar das propriedades do ovo o ovo pessoal nada mais é do que uma super fonte de cálcio né ele contém muito cálcio e magnésio um pouco de magnésio então esse magnésio serve para fortalecer também a sua planta já eu vou falar desses ingredientes todos agora aqui eu tenho pó de osso que esse nunca poderia deixar de faltar nessa adubação esse pó de osso ele o meu único objetivo com ele é extrair a fonte de fósforo para a frutificação já já vou mostrar para vocês como esse pé de de pocã está pesado de pocã então pessoal eu vou misturar aqui a fonte de fósforo aqui ó eu contei aqui o pó de osso eu vou jogar aqui o pó de casca de ovo né aqui ó essa cinza pessoal a saber vou misturar essa cinza que essa cinza tá cheia de pedacinho isso aqui é pedacinho de osso pessoal queimado osso de boi queimado tá vendo ela é cheio de pedacinho de osso de boi então eu vou aqui misturar né eu vou fazer essa mistura que esse adubo é tão potente que o que que vai acontecer essa fruta ela vai produzir pelo menos cinco vezes mais você vão ver vocês vão ver aí aqui eu vou mostrar para vocês é a copa dela como é que tá né o que nós vamos então misturando aqui eu vou pausar o vídeo para gente misturar direitinho uma vez que tá misturada pessoal se adubo tá bem misturado o que que nós vamos fazer aqui agora o que que nós vamos fazer isso aqui é uma adubação de manutenção pessoal já já eu falo para vocês vocês vão precisar de fazer isso aqui pelo menos pelo menos umas duas vezes por ano questão adubação muito forte e fazendo aqui duas vezes por ano vocês vão manter sua frutífera do jeito dessa aqui né ela chega produzir até cinco vezes mais do que ela iria produzir ela vai produzir até cinco vezes mais aqui pode ficar tranquilo que é um adubo perfeito vocês podem estar pesquisando aí no google sobre isso aqui eu tenho a cinza o pó de osso eu tenho a cinza agora eu posso falar mais é que eu já fiz adubação vou falar mais deles eu tenho sais minerais potássio que corrige o solo né na cinza pessoal e agora na casca de ovo pessoal eu tenho aqui o cálcio e o magnésio que é para o tronco e as raízes pessoal mas o mais importante que eu acho é esse aqui o fósforo e o cálcio que eu tô está contido no osso né tem muito pedacinho de osso queimado nela aí que que nós vamos fazer agora nós vamos aterrar né nós vamos aterrar aqui ó onde eu coloquei o pó de osso com cinza pode casca de ouro nós vamos aterrar tudo bem aterradinho porque pra isso aqui não está saindo da só planta pessoal ó aqui é uma adubação de manutenção se puder fazer três vezes por ano vocês vão ver mas só que eu aconselho fazer pelo menos no verão e na primavera pessoal faz isso aí no verão e na primavera e já já vou mostrar para vocês só um degustativo olha aqui um cacho olha aqui um galho dessa frutífero pessoal mas eu vou mostrar mais não acabou aqui não nós estamos só começando ela tá tão pesada de fruto ela deu tanto fruto que os galho não está suportando a carga de fruto vou passar olha aqui pessoal tá meio escuro não tá dando para ver vou pegar outro ângulo aqui para estar mostrando para vocês como ela deu fruto pessoal continuando mostrar os frutos olha como tá pesado ó chega quase ter mais folha chega quase ter mais fruto do que folha então pessoal olha quem de vocês não gostaria de ter uma frutífera desse jeito aqui pessoal olha que lindo olha que show de fruto olha mas porque pessoal isso aqui não é de graça é porque a pessoa tem que cuidar da sua frutífera quer ter um pé de fruta tão bom quanto esse é fácil mas tem que cuidar olha que esses galho pessoal como tá até embolado agora quero pedir a você e você que gostou do meu vídeo aí pessoal é se inscreva no canal ative o sino para até onde está é o sino para se inscrever no canal se inscrever no canal e se inscrever no canal e deixe aí o seu like para estar fortalecendo esse canal no mais esse abraço do edson silva do canal vida verde e um bom dia muito obrigado Obrigado.